No exercício seguinte, pra ser sincera com vocês, essa imagem me deixou levemente assustada, assim, um cara dentro de um negócio, fiquei pensando em viagem pra outro planeta, alguma coisa assim, mas não tinha nada a ver. Então, a gente começa a ler, né? Paul Bert, 1833-1886, é considerado pioneiro do estudo da fisiologia da altitude. Montou em seu laboratório na Universidade de Sorbonne, não sei como fala, uma câmera de descompressão grande o suficiente para permitir a um homem sentar-se confortavelmente em seu interior para simular os efeitos da altitude. Aí vocês me perdoam, né, gente? Porque fisiologia não é comigo, né? Mas vamos entender a física envolvida nesse negócio, porque vocês sabem que as coisas estão todas relacionadas, né? Ok, vamos entender então. Suponha que em um de seus estudos, esse carinha aí tenha fechado uma pessoa na câmara contendo inicialmente 120 mols de ar e após fechá-la, reduzido a pressão para 60% do valor inicial sem que houvesse alteração da temperatura e do volume no ar na câmera. Ok, então o que ele fez? Ele entrou lá, arrancou um pouco do ar, diminuiu a pressão para 60% do que era, o volume e a temperatura não se alteraram. Ele arrancou um pouco do ar. Então a gente quer saber o que? Considerando o ar como um gás ideal, que bom, né, o que a gente sabe trabalhar aqui, a quantidade de mols de ar retirado da câmera após seu fechamento foi. Então ele quer saber quanto de ar o cara tirou em mols. Então tinha 120 mols, tinha uma certa pressão, que eu não sei qual era, mas eu sei que a final é 60% da inicial. A temperatura e o volume não se alteraram, então volume inicial igual a volume final, temperatura inicial igual a temperatura final. E a gente quer saber qual é o número final de mols, para a gente poder saber quantos foram retirados. Então a gente quer basicamente a variação de número de mols que a gente tinha aí. Ok, qual a relação que a gente conhece de gás ideal que tem PVN e T? PVN e RT, né? Então no início a gente tinha um PVN e RT inicial, a única coisa que eu não coloquei inicial é no R porque ele é uma constante, tá? Então ele não tem inicial, afinal ele é constante, ele é sempre igual. Então isso era no começo. Aí a única coisa que a gente conhece o valor é a do número de mols que ele focaria 120. Então é a única coisa que eu consigo substituir, o resto deixa quieto aí. No final a gente tem um novo PVN e RT, só que agora a gente tem uma pressão final, um volume final, número de mols final, que é o que a gente quer saber, e uma temperatura final. O que a gente conhece aqui? A gente só sabe que a pressão final é 60% da pressão inicial. 60% é a mesma coisa que 60 sobre 100 da pressão inicial, quer dizer, vezes a pressão inicial, então eu posso trocar a pressão final por 60% ou 0,6, também poderia ser que é a mesma coisa, vezes a pressão inicial. A gente sabe que o volume final é igual ao inicial, a temperatura final é igual ao inicial e o que nos interessa, o número de mols final ali vai ficar ali. Se a gente olhar bem para a equação que a gente tinha no começo, percebe que tem PI e VI ali. E a gente olha para a equação que a gente chegou agora, também tem PI e VI, é o mesmo PI e VI. Então no lugar do PI e VI eu posso substituir pelo que eu sei que é igual ao PI e VI, 120RTI. Então vou substituir aqui embaixo por 120RTI no lugar do PI e VI, já que eles são iguais. Então vai ficar 60% vezes 120 vezes R vezes TI do outro lado, N final, RT inicial. A gente tem R dos dois lados, a gente tem TN nos dois lados, podemos cortar tudo isso e aí a gente percebe que chegou a uma equação com uma única incógnita, que é o número final de mols, que é o que a gente precisa descobrir para saber quanto é que foi retirado. Então o nosso problema já está muito bem encaminhado, só falta fazer a conta. 60 vezes 120 dividido por 100, se vocês quiserem fazer, pode fazer. Quem me acompanha mais tempo sabe que eu não gosto de fazer conta, então eu corto tudo que dá para cortar e fica mais fácil, né gente? Então a gente tem um 100 ali embaixo, posso cortar um 0 do 100 e um 0 do 60, que tem um em cima e outro embaixo, aí o 60 estava multiplicando com 120, então também posso cortar um 0 do 120 com um 0 de baixo e a conta que sobrou é 12 vezes 6. 12 vezes 6 é 72, então isso, do outro lado só sobrou o número de mols, então isso já é o número de mols que a gente tem no final. Isso é a nossa resposta? Não. A gente tinha 120 e no final a gente tem 72, então quanto foi retirado? É só a gente fazer a subtração, né? Eu tinha 120, tirei 72, aliás, sobrou 72, então quantos eu tirei? É só fazer 120 menos 72, que vai dar 48 mols, e aí sim a gente tem a nossa resposta, que é a letra A.